Pode colocar, a Fernanda tá de volta comigo aqui, vai falar de uma situação muito importante que é o acolhimento de pessoas com situação de vulnerabilidade nesse frio, né? Tá muito frio e tem muita gente que precisa de ajuda nessas temperaturas muito baixas, né Fernanda? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde mais uma vez Vinícius e a todos que nos assistem, realmente tem muita gente que precisa de ajuda, principalmente nesse frio que está centro-oeste paulista, né? Está intenso e nós precisamos ajudar essas pessoas que estão em vulnerabilidade. Vamos falar então em três cidades aqui da região como nós podemos ajudar. O telefone vai estar na tela também pra você. Vamos começar com Araraquara? Equipes do serviço especializados em abordagem social juntamente com os profissionais da Municipal de Saúde faz o acolhimento pra essa população. E se você vê alguém na rua que precisa, você pode sim entrar em contato. Qualquer município pode ligar nesse telefone, que é o 16-3336-7510. 33336-7510. Isso é na cidade de Araraquara, o telefone também está na tela, tá? E pra você que mora em Bauru e está vendo pessoas que estão nessa situação de rua, muitos deles às vezes não querem ir para os abrigos, mas Bauru foi feito uma readaptação em vários locais pra receber essas pessoas nessa situação, principalmente nesses dias de mais frio, que é o albergue noturno do SEAC, também a comunidade Bom Pastor e o Esquadrão da Vida. Todos fazem isso o ano inteiro com as verbas municipais. Esses recursos que eles recebem é pra prestar esse serviço para o ano inteiro. Você também pode ligar nos telefones se você vier alguém nessa situação. É um celular, tá? É o 14-98208-0493. 98208-0493. E agora, vamos falar aqui da cidade de Jaú. Foram reorganizadas as estruturas e horários de funcionamento do alojamento provisório, que é esse aqui, ó, que está aqui no fundo do doutor Neves. Ele funcionará agora, Vinícius, 24 horas. E junto com a abordagem social da secretaria. Eles estão até com algumas pessoas na rua, verificando alguns moradores que ficam em locais longes aqui do centro, que não querem participar, não querem vir aqui, nem na Casa Pop. Então, essa secretaria está indo atrás dessas pessoas, tentando convencê-los para passar a noite aqui, ficar o dia aqui também, que é mais quentinho, mais acolhedor. Muitos deles falam que não vão vir porque tem cachorrinhos, né? Não querem deixar pra fora. Mas aqui, eles recebem esses cachorros. tem também alimentação pra eles. Então, isso não é desculpa. É pra vir, sim. E também, pra você que está aí em casa, né? Deixa uma roupa que você não usa dentro do seu carro. Se você vê alguém na rua, você pode entregar. Em Jaú, você pode ligar no 3626-3038. 3626-3038. Muito obrigado, Fernanda, por essas informações importantíssimas pra esse frio, uma época que todo mundo precisa de ajuda.